Portugal ser um país com uma centralidade geostratégica atlântica importante. Dentro de Portugal, e partindo de Portugal, precisamos ter competitivos, temos uma centralidade que é capital, sabemos que é isso, que é Lisboa. Temos o país muito bipolarizado do ponto de vista de competitivo, comparativo, entre a área metropolitana do Porto e a área metropolitana de Lisboa, a favor de Lisboa, porque tem a sua centralidade e capitalidade. E depois temos algumas outras cidades das quais a que mais destaca, quer pela dimensão económica, quer pelo número de habitantes, quer pela dimensão até regional, é Braga. E Braga está muito aquém da diferença que o Porto tem para Lisboa. E neste caso particular, decidimos fazer o Engenharia e Território em Braga, para discutir aquilo que são necessidades, experimentos e absolutas de cariz nacional e reforço de cariz nacional. Podem ter âmbito regional, os investimentos, mas são de cariz nacional, perdão, porque Braga é claramente a terceira cidade do país, é o polo atrativo, dinamizador e centralizador da terceira dimensão metropolitana de Portugal. Diria que a questão da ligação ferroviária de alta velocidade, ou pelo menos em condições muito melhores do que aquelas que nós temos hoje, é fundamental atendendo às ligações que hoje existem também entre a Galiza e o norte de Portugal, e aquilo que são as oportunidades de intercâmbio económico, de intercâmbio social, que podem ser potenciadas, caso existam, até do ponto de vista turístico, melhores ligações de ferroviárias, e o facto de ser uma ferrovia é também importante do ponto de vista da sustentabilidade. E o caso do BRT, como eu tenho referido muitas, muitas vezes, é um projeto revolucionário do ponto de vista da disponibilização dos transportes públicos, é um projeto que nós esperamos que seja capaz de alavancar uma procura cada vez maior de transportes públicos, porque como também falávamos há um bocadinho dos problemas, mas o trânsito que hoje incomoda tantos cidadãos só poderá ser resolvido com diminuição da carga de veículos e não com a criação de novas infraestruturas viárias. Ora bem, apesar de tudo, Braga vai ter, se tudo correr bem e se tudo for normal, vai ter uma centralidade na alta velocidade, vai ter uma estação entre Porto e Vigo, e portanto até admito que haja um ou outro comboio de alta velocidade que saia de Braga diretamente para Lisboa sem parar no Porto, faz algum sentido, porque senão não ganha velocidade, e Braga também já tem essa dimensão. A atualização dos estudos, porque este corredor já tinha sido estudado há coisa de 15 anos atrás, entretanto, derivado da crise económica, o projeto acabou de parar, a alta velocidade portuguesa acabou de parar na altura, o projeto foi novamente relançado, estamos agora a concluir os estudos da ligação Lisboa-Porto e já arrancámos com os estudos da ligação Porto Vigo. E o objetivo é que no início de 2026, meados de 2026, seja possível lançar o primeiro concurso da ligação Porto Vigo, de maneira a que essa obra esteja concluída até ao final de 2032. Esse é o objetivo, é nisso que estamos concentrados. Agora falo como bracarense, não como bastonário, acho que apesar de um excelente trabalho que a Câmara tem feito, do ponto de vista da dinamização do BRT, que conseguiu catapultá-lo para Braga, acho que o BRT já é insuficiente para uma cidade como Braga. Já tem mais de 200 mil habitantes e em termos médios europeus já se justificava um intermodal sobre Carris. Portanto, um trem via, um metro de superfície, chamemos-lhe assim. E esse metro de superfície, se não houvesse dentro dos 150 milhões que estão destinados a Braga, se não houvesse neste momento dinheiro para se fazer em duas linhas, farcia uma e dessa uma, com novos financiamentos que existirão a curto prazo ou a médio prazo no futuro, que é o que fez o Porto, há 20 anos que andamos nisto, ou há 25, fez uma, depois fez duas, depois fez treze e neste momento rivaliza com Lisboa do ponto de vista da importância de metro. Acho que Braga tem começado de alguma maneira e se calhar esta era uma forma de o fazer. Agora, não é menos verdade, pelo menos o que temos já é alguma coisa. Mas também não deixo de dizer que temos autocarros há 50 anos em Braga e já tivemos troleis e, portanto, a novidade é só a exclusividade de carril. De resto, acho que podemos ser mais ambiciosos. Neste momento, o desenvolvimento mais importante é que foi lançado o concurso para o estudo prévio. Vão ser apresentadas propostas até aos primeiros dias de junho. De seguida, vai ser adjudicado. Esse trabalho vai decorrer durante quatro meses e depois esse trabalho, que vai resultar também de muita informação que já temos, que foi recolhido ao longo destes últimos anos e da parte da inserção urbana e dos traçados, vai dar origem ao projeto de concepção-construção e propriamente a obra, propriamente dita. É nesse ponto que nós estamos mesmo a trabalhar. Inclusive, estamos a fazer micro-simulações em determinados cruzamentos para que possamos definir melhor as prioridades desses mesmos cruzamentos e, no fundo, salvaguardar a velocidade comercial do BRT e a sua fiabilidade e a forma como vai servir os bracarenses.